Fala nação Azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do Clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Clube do Remo vence o Mirassol e faz as pazes com a torcida. Azulinos vencem por 3 a 1, quebram a invencibilidade do time paulista na Série C, e sobem para a quarta colocação da classificação. De volta a Belém para mais um desafio na Série C do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul entrou em campo para buscar a reabilitação na temporada, após ter sido desclassificado pela Copa do Brasil. E em seu reencontro com o torcedor, após três jogos disputados longe da capital paraense, o time paraense fez as pazes com mais três pontos conquistados na classificação. Na tarde deste domingo, 15, Clube do Remo e Mirassol, estiveram se enfrentando no estádio Baenão, pela sexta rodada da competição nacional, no qual o time paraense venceu pelo placar de 3 a 1, com gols marcados por Leona, Daniel Felipe e Vanilson. Já Everton Bala, descontou ao time visitante. Ainda tendo alguns problemas em escalar a equipe ideal, devido vários jogadores seguirem tratamento no departamento médico, técnico Paulo Bonamigo precisou realizar algumas improvisações na formação, como é o caso de Neto, na lateral direita. Porém, mesmo sem conseguir a organização necessária na área do meio campo, Leão abriu o placar no lance final do primeiro tempo. Após a cobrança de escanteio de Fernandinho, a bola foi passada para o lateral esquerdo Leona. Aos 47 minutos, aproveitou a oportunidade restante para abrir o gol com o pé direito e chutar para marcar 1 a 0. No segundo tempo, o Zazulinos foi mais ousado no ataque e saiu rapidamente para marcar o segundo gol. A primeira chance veio, cabeceamento de Rodrigo Pimpão, mas a finalização foi inválida. Enquanto isso, Osman fez jogada individual e procurou um cruzamento. Na tentativa de Mirassol, a bola acertou Anderson Scho e saiu da zaga. Palmo Bonamigo fez uma alteração, porém, e nesta sequência Bruno Alves deu um passe na cabeça de Daniel Felipe, que fez 2 a 0 aos 18 minutos. Nos minutos finais, Leão Azul teve mais chances de gol. Ronald fez uma boa jogada individual e jogou para Bruno Alves. Ele dominou e jogou fora da área, Jefferson fez boa defesa e Remo ganhou o escanteio. Em seguida, Paulinho curou a rouba um contra-ataque e cruza. A bola é passada para o gol de Jefferson. Leão, porém, ainda teve tempo de fechar o placar com Vanilson, que marcou seu primeiro gol de camisa azul aos 50 minutos e selou a vitória por 3 a 1. Com isso, Leão Azul subiu para o quarto lugar na Série C do Brasil e agora conquistou 10 pontos e quebrou a invencibilidade do Mirassol. Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo!